O Máquinas na Pan recebe para o nosso credencial VIP o piloto Lucas de Grasse, diretamente da sua casa em Mônaco, para falar sobre Covid-19, Clean Air e o seu dia a dia nas ruas do Principado. Fala pessoal da Jovem Pan, aqui é o Lucas de Grasse, é um prazer estar com vocês e participar um pouco desse jogo de perguntas e respostas que a gente vai fazer. Lucas, nós estávamos juntos lá em Marrakech para a etapa da Fórmula E, bem no início do ano, e você estava lá com a sua família. E foi exatamente naquele momento que todos nós começamos a ser impactados pelas notícias do coronavírus. Como foi aquele momento para você e também que ferramentas que você colocou à disposição dos profissionais de saúde nessa briga contra a Covid-19? Eu e minha família estávamos todos em Marrakech para a quinta etapa do campeonato de Fórmula E, quando começou a estourar a pandemia na Itália e eu resolvi levá-los todos para o Brasil. E a gente ficou no Brasil três meses. Durante esses três meses eu acabei fazendo uma vaquinha, um crowdfunding, levantei R$ 150 mil, distribuímos insumos, IPIs, álcool gel nos asilos, incluso duas mil máscaras impressas em 3D. E no final, no meio da pandemia, para tentar otimizar um pouco o processo, eu criei uma empresa que usa luz ultravioleta para descontaminar alguns ambientes. A gente testou no metrô, deu super certo e a gente está expandindo a nossa gama de usos e tentando ajudar o Brasil a conter esse contágio da maneira mais efetiva e mais barata possível. O Hospital das Clínicas já utiliza esse tipo de equipamento aqui em São Paulo, não é isso, Lucas? É, essa empresa chama Hyperviolet. A gente fez algumas máquinas e uma delas eu doei pessoalmente para o Hospital das Clínicas. Eles não tinham nenhum tipo de máquina de ultravioleta C, não tinham essa tecnologia. O Einstein já tinha, o Ciro já tinha. E nossos hospitais no mundo inteiro já usam isso de forma bastante eficaz. É algo comprovado, não é pseudociência, não é achismo, não. Existe uma literatura ampla sobre como usar os procedimentos, a quantidade de energia. A gente, em parceria agora com a HC, estamos estudando o uso. Existe alguma dificuldade operacional, porque ninguém conhece a máquina, ninguém sabe como utilizar. Mas estamos trabalhando juntos para conseguir aumentar a efetividade de uso, por exemplo, em ambulância, sala de cirurgia, mesmo à noite, para uma limpeza mais completa. Você é o nosso maior representante. Na verdade, é o nosso embaixador do Cliner e as suas ações fora das pistas sempre estão muito alinhadas com o meio ambiente. Como foi aquela experiência para você de colocar um carro da Fórmula E no Polo Ártico? Em 2016, a gente fez o Ice Drive, que foi pegar o Fórmula E e levar para o Círculo Polar Ártico para ser o primeiro carro de corrida da história elétrico a andar dentro de uma geleira. Na verdade, foi na Groenlândia, no meio do nada, a gente levou um carro de helicóptero. Quem quiser dar uma conferida, tem um vídeo no YouTube, chama Ice Drive. Tem mais de 10 milhões de views, foi um sucesso. E foi uma experiência muito legal. Para mim, nunca tinha ido para nada como aquilo, ter feito nenhuma experiência desse tipo. Enfim, acho que a mensagem era, vamos tentar ajudar a conter o aquecimento global dirigindo carro elétrico. E no Brasil, isso é 100% de verdade, porque nossa energia, 82% da nossa energia é produzida de forma renovável, diferente de outros países. Então, se a gente utilizar carro elétrico para o Brasil, faz muito sentido. Lucas, aproveitando que nessa semana os Estados Unidos comemoram 4 de julho, que é o Dia da Independência para os norte-americanos, eu vou pedir para você comentar aquela ação que vocês fizeram em Nova Iorque na semana da Fórmula E, que teve um cenário, a estátua da liberdade. Foi isso, né? Sim, eu gosto muito de surf, gosto muito de esportes no mar, e eu tenho um hidrofólio, na verdade, uma prancha de surf com uma asa submersa elétrica. E a gente acabou conversando com a Audi, conversando com o pessoal da equipe de corrida da Fórmula E, e falei, bom, como seria ir de Manhattan para o Brooklyn, né? A nossa corrida é no Brooklyn, e essa estação foi feita em Manhattan. Como seria ir de Manhattan para o Brooklyn só usando tecnologia elétrica? Então, eu peguei um Audi e Tron, andei até o Porto, peguei meu hidrofólio, atravessei ali o Hudson, passei perto do estado da liberdade, fui até o Brooklyn. Foi uma ação muito legal, e tem umas fotos incríveis, que eu acho que eu nunca vou conseguir tirar na minha vida, né? É proibido você fazer isso, precisar de uma licença especial, que a gente acabou conseguindo. Então, foi muito legal, é algo que eu vou definitivamente mostrar para o meu filho e falar também, na época do papai, a gente fazia isso. Hoje em dia, não pode fazer mais. Os carros da Fórmula 1 finalmente foram para a pista para o início da temporada de 2020, e você mora numa pista de corrida, na cidade de Mônaco, e apenas a 100 metros da largada, você é praticamente um cidadão monegasco. Como que é o seu dia a dia nas ruas do Principado, sem corridas? É, o dia a dia aqui em Mônaco, para mim, é bem simples, né? Eu praticamente não uso carro, eu só uso bicicleta, patinete, ou faço tudo a pé. Gosto bastante de jogar tênis, jogo tênis aqui do lado, fico metade do dia praticamente trabalhando de casa, fazendo home office, dando sequência nas empresas que eu estou desenvolvendo, respondendo e-mail, planejando a próxima corrida, fazendo reuniões, enfim. E isso gera uma rotina, e eu tenho um filho de dois anos, então também ele demanda bastante do pai dele, do senhor que eu estou em casa. Então tem toda uma rotina, não muda muito. Obviamente, é um lugar extremamente seguro para morar, é um lugar que eu já conheço bastante gente, então me sinto bastante em casa, e sou muito feliz, estou muito satisfeito de estar morando aqui esse ano. Lucas, naturalmente, o Principado de Mônaco nos remete a glamour, luxo, iate, supercarros e artistas, claro. Como que a sua vizinhança, Mônaco, é mesmo uma cidade especial? Ah, Mônaco é muito especial, né? Você acaba encontrando gente famosa o tempo todo, né? O Djokovic, mora aqui do lado, às vezes você encontra ele na praia, ali sentado, tomando sol, você acaba tendo vizinhos até, do mesmo métier que você nesse caso, que é do Motorsport, então meu vizinho de frente aqui é o Verstappen, no primeiro andar moro massa, no mesmo prédio que eu moro, o Kulter já morou no apartamento vizinho, mora aqui do lado, o McInish, todos os pilotos da Fórmula E, o Van Dorn, Turvey, Evans, Lotterer, enfim, tem uma vida bastante agitada desse lado, mas Mônaco é bem pacato, né? Uma cidadezinha de 15, 20 mil habitantes que só fica cheia no verão e passando o verão, tipo, de outono até a primavera, é bem vazio, pouca coisa pra fazer e quando eu tava aqui sozinho, era mais difícil. Na época, um dos meus grandes amigos, a gente tava os dois, na época solteiro, até que tem várias histórias legais, era o Bruno Sena e a gente, por exemplo, uma vez a gente pegou num sábado de manhã a bicicleta e foi de Mônaco até Saint-Tropez, são 150 quilômetros beirando o mar aqui, a gente foi de bicicleta, dormiu lá uma noite em Saint-Tropez e no dia seguinte voltou, então foram 300 quilômetros em dois dias e é coisa que você só pode fazer aqui no sul da França, né? Botar uma mochilinha nas costas e ficar um dia e voltar. E entre várias outras histórias interessantes aqui, mas é isso aí. Obrigado e até a próxima. Máquinas da Pan 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 Máquinas da Pan